Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o Opinipix. Então, será que esse aplicativo, ele realmente funciona, é bom, ele vale a pena? Será que ele realmente tá pagando? Será que você vai conseguir uma graninha extra? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente pra te explicar, pra te contar toda a verdade sobre o Opinipix. Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo, presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, que inclusive eu tenho um alerta bem importante pra compartilhar com você, pra você não se confundir, não cair em nenhum tipo de golpe e acabar perdendo o seu dinheiro, beleza? Então, antes de mais nada, gente, tomem bastante cuidado com cópias falsas que são vendidas na internet, pra você não se confundir, não cair em algum site que não seja um site oficial, aí você acaba colocando seus dados pessoais em sites que não são confiáveis, perde o seu dinheiro porque você não vai receber acesso nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link do site oficial do aplicativo do Opinipix aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, pra você conseguir fazer a sua compra com total segurança, beleza? Como que você vai fazer? Só seguir esse passo a passo que eu vou te falar aqui, você vai clicar nesse link aqui, você vai cair direto no site oficial, você vai efetuar a compra do seu acesso. Gente, esse pagamento é feito somente uma vez, tá? Você não vai ter que ficar pagando mensalidade, nada do tipo, tá bom? Aí você vai preencher os seus dados, vai pedir pra preencher um e-mail, isso é muito importante, tá? Preenche um e-mail válido, um e-mail que você tem acesso, porque é nesse e-mail que você vai receber todo o seu acesso ao aplicativo do Opinipix, todo o passo a passo como que você vai utilizar esse aplicativo, tá bom? Combinado? Então lembrando que o link do site oficial tá aqui embaixo na descrição do vídeo, só seguir o passo a passo bem certinho pra você conseguir ter acesso ao aplicativo, tá bom? Gente, o aplicativo do Opinipix, ele é um aplicativo extremamente fácil de utilizar e como que ele funciona, né? Você vai ganhar dinheiro por você dar a sua opinião em produtos de grandes marcas, tá? E por que, né, que você receberia dinheiro pra fazer isso? Gente, hoje em dia o acesso, a pesquisa por produtos, por marcas na internet, cresceu, assim, absurdamente, e também compras pela internet, algo que se tornou extremamente acessível pra todo mundo, e hoje em dia existe quase tudo pra vender na internet, né? Então, gente, é extremamente pra essas empresas ter a opinião, ter a avaliação do público, que não tem mais aquela coisa da pessoa ir até a loja, a pessoa falar lá com o vendedor o que ela gosta, o que ela não gosta, falar com o gerente. Hoje em dia é tudo pela internet, né, gente? Então, é extremamente importante que essas empresas saibam a avaliação do público, a opinião do público, pra que cada produto que ela vá lançando, enfim, cada coisa que ela vá fazendo na sua empresa, ela vá sendo cada vez mais assertiva, então, ganhando mais, lucrando mais dinheiro, tá? Então, a cada avaliação que você fizer, você ganha um valor, claro, né, gente, é um valor simbólico, você não vai ficar rico, milionário com isso, nada do tipo, mas se você tá precisando de uma graninha extra, gente, é super bacana, né? Então, a cada avaliação que você faz, você acumula um valor lá, vai acumulando o seu saldo, e depois você pode fazer o resgate desse valor via Pix, então, cai aí direto na sua conta, tá? Você só precisa ter um celular com acesso à internet, e no seu tempinho livre, aí você entra no PiniPix e começa a dar sua avaliação pra ganhar o seu dinheirinho, tá bom? E é basicamente isso, gente. Eu espero que eu tenha sido clara, te ajudado nesse vídeo. Eu quis ser, assim, o mais clara e objetivo possível, pra não florear muita coisa, não bagunçai mais da sua mente, e eu espero de verdade que eu tenha te ajudado e tirado todas as suas dúvidas, tá? Lembrando que o link do site oficial do PiniPix tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, combinado? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau, e até a próxima!